E está revelado o novo segredo da Arena Eletrovale Sim, ela tem algo escondido que você, tenho certeza, não percebeu Mas, aqui no canal Bruno Clash, você vai descobrir que, cara, é uma loucura Então vamos lá, vamos descobrir aí, dentro do Clash Royale, o que existe de escondido, de oculto, por trás da nova Arena Eletrovale É isso aí, rapaziada, estou aqui dentro do Clash Royale Já estou aqui no tablet e, cara, eu estava dando uma vasculhada aí pela internet e encontrei isso Achei muito bacana e é algo que ninguém tinha visto ainda Algumas pessoas deixaram, puderam falar, pode ser que tenha vindo dessa forma Tenha acontecido isso, mas você não viu isso que eu vou mostrar para vocês agora Então vamos lá, vamos na Arena Eletrovale É esta arena aqui, cara Aqui, olhando por cima, você não consegue identificar isso que eu vou mostrar para vocês Mas, vamos dentro da Arena para poder mostrar isso de uma forma mais clara para vocês, rapaziada Bom, vamos lá então, eu quero mostrar para vocês o que está oculto nessa nova Arena Então vamos lá, vamos ver o seguinte Como eu vou ter que jogar e vai demorar muito Vamos num replay lá da TV Royale na Arena Eletrovale Eu já tinha visto isso daqui para poder testar e realmente aparece E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa de onde foi inspirada a nova Arena E o que tem dentro dessa nova Arena escondido que muito pouca gente viu Vamos lá, vamos assistir aqui, eu vou acelerar para poder passar mais rápido E vocês poderem entender aí rapidinho o que acontece E essa Arena está muito linda realmente No outro vídeo meu eu só abri os baús, não entrei na Arena E depois eu fui vasculhar para poder entender como ela funciona, como ela está bonita Eu já vou deixar ela acelerada aqui em vezes 4 Porque o que importa aqui não é o jogo, é o que vai mostrar É o que a gente vai ver ali depois do jogo No momento que acaba o jogo a gente vai ver e vai ficar muito claro para vocês De onde foi que veio essa nova Arena E a inspiração, todos os desenhos, a forma da luz nessa nova Arena As cores dessa nova Arena Então tudo vai ser revelado agora para você aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá Aqui nós tivemos uma partida que até teve um brasileiro ali O Marcelo do Warlords contra o Human Alkaise É, é isso aí Rapaziada, mas fiquem ligados Essa Arena está muito linda Tem uma Tesla gigante do lado direito Aqui do lado direito Do outro lado tem uma Tesla reduzida Parece alguma coisa assim, não entendi direito Mas essas cabanas laterais ficaram realmente muito bonitas Vamos dar uma reduzida aqui Para vocês poderem entender a partir de agora o que acontece Presta atenção que lá em cima o corredor vai derrubar a torre E com isso vai acabar a partida Quando acabar, presta atenção lá embaixo Eu vou colocar aqui na imagem uma setona para você poder prestar atenção Aqui embaixo, agora, vai subir a pedra Olha ali do lado direito Olha ali do lado direito, rapaziada Ali do lado direito Para você que não percebeu ainda Eu vou deixar uma imagem estática na tela para você agora Dá uma olhada nessa imagem Lá embaixo E entenda de onde veio essa Arena Veio do Brawl Stars, rapaziada Isso mesmo Esse símbolo lá embaixo é do Brawl Stars Do outro lado tem ali o que seria o Spike lá do Brawl Stars Que é uma tropa, um personagem do Brawl Stars também Então ele aparece ali do lado esquerdo Na Arena, lá no momento que a gente vê a Arena Nas Arenas que tem por níveis de Troféu A gente consegue ver um Cacto Mas não vê da forma que está aqui Que está muito mais claro até do que lá naquela Arena E do outro lado a gente vai ver aí um símbolo Que lá a gente não vê Que é o símbolo do Brawl Stars Então essa Arena, ela foi sim inspirada no Brawl Stars A cor dela, esse roxo azul A roxo azulado É realmente uma cor predominante lá no Brawl Stars Num dos modos que a gente joga Então isso quer dizer sim Que essa Arena Se não é uma Arena que recria uma tela do Brawl Stars É muito inspirada no Brawl Stars, cara É tudo em torno da Arena Como vocês viram no print Ele tem sim vários Cactos E lá embaixo tem o símbolo do Brawl Stars Então tá revelado pra vocês, galera Esta Arena, a Arena Eletro Valley É sim inspirada no Brawl Stars Espero que vocês tenham curtido essa novidade Quem não sabia disso daí ainda Quem não tinha percebido ainda Que eu tenho certeza que você não percebeu Ou não tinha entendido ainda Isso daí não tinha percebido isso Yeah! Yeah! Tchau, tchau Tchau, tchau